No momento em que edito esse vídeo, os Estados Unidos contabilizam mais de 429 mil casos de Covid-19. E você, Nova York, carrega a maior parte deles com quase 150 mil infectados e 6 mil mortos. Queria poder ir até você e te dar um abraço, dizer que tudo ficará bem e que logo logo você estará colorida e barulhenta novamente. É muito ruim estar tão perto e ter que ficar tão longe. Hoje, Nova York, você não sabe o que eu vou te contar, mas mudou a minha vida desde o momento em que decidi te ver pela primeira vez. Uma decisão que seria muito mais do que sempre as férias longe do Brasil. Não consegui esconder minha cara de boba quando o avião pousou e te visualizei. Respirei já do lado de fora do aeroporto o seu ar gelado de inverno. Foi amor à primeira vista. Porque assim é você, Nova York, arrebatadora. Não existe meio termo, é amor ou ódio. Mas fique tranquila, pois poucos não gostam de ti. Ai, que loucos. Como eu gosto de andar nesse corredor aqui. Esse corredor é o corredor da felicidade. Aqui ó, mostrar. A bit more New York City. Brooklyn. Oh, beleza. Com você, Nova York, me libertei. Passei pela maior mudança interna que poderia passar. Descobri que sou muito mais do que imaginava. E que não merecia criar raízes em lugares que não me deixariam crescer de verdade e dar frutos de felicidade. Me deslumbrei com suas luzes na Times Square. Chorei ao descontemplar do alto do top of the rock. Agradeci por sentir o vento em meu rosto, enquanto Empire State se brilhava diante de mim. Sorri ao ver pessoas de tantos lugares diferentes. Gargalei com várias delas. Essa é a alegria. Nova York é isso, gente. Pra você ficar triste aqui em Nova York, você tem que fazer um esforço muito grande. É só o que eu falo, porque é muita energia boa aqui. É muita energia legal, sabe? Vi o mundo dos filmes e seriados acontecer diante dos meus olhos. Pensei em Sinatra, Alicia Keys, New York, New York. Ó, gente, pedido de casamento aqui no Rockefeller. Ai, que lindo, ó. Tantamente aqui, ó. Nossa, o pessoal todo aqui aplaudindo. E detalhe, que foi aqui que eu e meu amor a gente se conheceu também. Só que a gente não teve essa ideia, né? Atravessei pontes, desbravei lugares. Vivi treinos que minha mãe, nossa, adoraria ter visto. Andei até de carrossel, sem saber que estava desbravando uma nova Fernanda. Nova York, você me postou pela mão e me mostrou como é possível ser feliz de tantas formas. E não falo de gastar dinheiro em suas belas lojas. Isso seria de subestimar. Mesmo aqui, tendo experimentado o melhor camarão do mundo no Baba Gump, o melhor hambúrguer e ter comprado todos os cremes que podia. É leve, você sabe como é. Mas falo da felicidade de uma outra forma que talvez nem consiga explicar. A verdade é que você é muito mais do que aparenta ser. Você é linda assim aos olhos, mas muito mais bonita ao coração. Eu só posso agradecer a Deus. Só olhando no Empire State. Sei que a vida nem sempre dá tudo o que a gente quer. Nem sempre é do jeito que a gente imagina. Mas são esses momentos que a gente tem que eternizar. E agradecer muito o cara lá de cima. Pode ser uma besteira, mas ver neve sempre me emociona. Chamei Nova York como se já fôssemos velhas conhecidas. Meu coração palpitou como se esperasse reencontro, ou reencontro, a vida inteira. E eu sei como você é generosa. Sabe por quê? Você me presenteou com minha primeira neve, mesmo já sendo março. Nem era época. Em suas calçadas, conheci o amor da minha vida, meu companheiro. Que sabe bem, ou como sabe, quanto meus olhos brilham por você. E ele sabe dividir esse amor, sem ciúme. Somos parecidas, intensas, ansiosas, urbanas. Adoramos a noite, não queremos dormir. Times Square bombando com a Black Friday. Aqui, ó. Está na porta da Forever 21. Muito cheio! Quando você segurou a minha mão, me fez prometer que nunca mais eu largaria. E eu não larguei mesmo. Voltei para o Brasil com o coração sangrando. Pedi férias novamente, meu primeiro dia de retorno ao trabalho. E vim matar a saudade mais três vezes em menos de dois anos. Quase fiquei pobre. Se isso não é amor, o que mais pode ser? Com certeza não é um adeus, é um até logo. Eu amo essa cidade, amo isso aqui. Mas dá uma dozinha no coração. Por mais que o nega saiba aqui, eu vou voltar. É isso, galera. Meia-noite, continua nevando aqui. Bem frio. E, infelizmente, é hora de dizer tchau. Pelo menos para a noite aqui da Times Square. Esse coração americano, novaiorquino, brasileiro também, sente falta. Parar, senão daqui a pouco olhe este d'água. E ainda tem o dia de amanhã também. Nova York, o mundo me impede de sair agora. Aliás, o mundo não pode chegar perto de você. Sei como está triste. Justamente você que acolhe todo o cidadão sem se preocupar com suas origens. Mas, olha, isso vai passar. Assim como diz a música, there's nothing you can do. Não há nada que você não possa fazer, Nova York, inclusive sair dessa. Não por acaso, seu maior ícone é uma deusa, uma estátua que simboliza a liberdade. Em breve você estará livre. E eu estarei aí. Com amor, Fernanda.